Vai ter que acabar, mais uma fatura para a mar e apagar O teu telefone vai ter que acabar, mais uma fatura para a mar e apagar O teu telefone vai ter que acabar, mais uma fatura para a mar e apagar O teu telefone vai ter que acabar, mais uma fatura para a mar e apagar O teu telefone vai ter que acabar, mais uma fatura para a mar e apagar